Como mudar a posição de todos os itens no Roblox, sim, agora vai ser possível com essa nova atualização que o Roblox fez, mas calma que eu vou explicar pra vocês como ativar, beleza? Oi, que é o seu de boi, isso é o Flavio Destrói, Manu, e galera, no vídeo de hoje aqui eu quero basicamente falar com todos vocês sobre uma atualização no Roblox que não chegou pra todo mundo, mas eles já querem melhorar ela pra muito mais itens, conseguir mudar de tamanho, posição, enfim, cara, eu vou explicar melhor pra vocês o que vai acontecer, tá, velho? Falar também que o Roblox está, sim, sendo processado, cara, então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar, cliquem nele aí que vai estar ajudando o vídeo demais, beleza? Pra você que tá meio perdido, cara, o Roblox, ele lançou uma atualização onde você consegue mudar seus acessórios, já já eu vou mostrar melhor pra vocês até pra explicar o que que vai atualizar de melhor nessa atualização. Bom, pra você entender, olha só o que o RTC em português acaba falando. Notícia, de acordo com o Blox News, em breve, além de acessórios de cabeça e rosto, você poderá ajustar o tamanho e posição de qualquer tipo de acessório de avatar por meio da nova função em testes, tá? Então, essa aqui é a nova função, tá? Lembrando, poucas pessoas conseguiram acesso a isso, eu consegui, não sei que milagre é esse que o Roblox me deu. E é óbvio que eu preciso entrar no Roblox pra explicar pra vocês o que que essa atualização vai trazer de tão bom assim, tá? Então, vamos lá pra eu mostrar pra vocês, cara. Bom, só lembrando, galera, vocês precisam estar no aplicativo do Roblox, que no caso é o Roblox 2, enfim, né? Como você quiser chamar aí, tá? Bom, o que que vai acontecer aqui, galera? Muitos de vocês devem estar se perguntando, que jogos são esses que você anda jogando? Vocês vão clicar aqui em avatar, tá, galera? Que é bem aqui que vocês estão vendo, beleza? E aqui em avatar vai aparecer essas duas opções aqui, tanto seu rosto quanto esses três pontinhos aqui, esses três riscos aqui. Clica nos três riscos, mano, e aqui vai estar aparecendo o cabide e o chapéu. É aqui no chapéu que a mágica acontece, tá? Clicando nele, ele ficando branquinho, aqui do outro lado vai aparecer pra você tá mudando tanto seu chapéu, quanto o seu acessório de rosto, tá, galera? E vocês notam que Minsky não usa nada nas costas, enfim, né? Não usa nada no ombro, não usa nada em nenhum lugar, só na cabeça mesmo. Mas se a gente voltar aqui pra trás, custou mais, né? E a gente equipar aqui, por exemplo, um acessório de shoulder, por exemplo, vou equipar esse, sei lá, mano, essa torta aqui do Vidstar. E eu aqui, mano, acessório de costas, eu vou tá equipando a capa aqui do time brasileiro, tá? Vou supondo, né, que a gente tá basicamente deste jeito aqui, tá? Ou então até aqui na Waste, né? Vamos equipar, por exemplo, aqui, sei lá, velho, o gato aqui do meu lado também, olha só, bem legal também. Vamos ver o que mais aqui, cara? Acho que tá bom só isso aqui, né? Em front a gente pode colocar um Roblox Novate Onwards, tá? Bom, aí você deve tá fazendo a seguinte pergunta. Tá bom, mistério? Isso aí você virou uma Varsa. Que que é isso? Pra vocês terem uma ideia, quando a gente volta aqui, clica no chapéuzinho, Só dá pra mudar ainda o óculos e o chapéu que eu estou usando na minha cabeça. Não dá pra mudar acessório de costas, acessório de ombro e o gatinho que é acessório de waste e muito menos o acessório de frente. Porém, em breve, todos esses acessórios serão customizados. Tanto de costas, tanto gatinho, tanto aqui a torta que é no ombro, tanto o item de frente. E isso é muito legal, porque, por exemplo, o item de frente aqui, eu coloco aqui o Skibre Toilet. Se eu quiser deixar esse trem aqui enorme, eu posso. Ou então, o raio do Shazam, ele tá pequenininho, mas se eu quiser deixar ele enorme, eu vou tá podendo. Ou então, melhor ainda, no acessório de costas, mistério, eu gosto muito, mas muito mesmo, desse Chroma Key. Ou sei lá, né? Enfim, você gosta muito aí, sei lá, desse negócio aqui, por exemplo. Mas eu queria deixar ele maior. Você vai poder aumentar de tamanho e também outras coisas aí, cara. Isso aqui é uma coisa bem, mas bem legal, tá? Até Backpack também a gente vai poder fazer isso. Itens que soltam partículas também, a gente vai tá podendo fazer isso. Cara, você vai fazer a sua skin do jeito que você achar melhor, tá? Tanto itens de evento, tá, mano? Até itens antigos aqui, ó, por exemplo, o Shaz é enorme. Vai dar pra deixar ela muito maior. Por exemplo aqui, se eu vim aqui em Head e colocar, por exemplo... Cara, deixa eu ver se eu acho a minha Big Head, cara. Eu lembro de ter comprado uma Big Head, mas ela era azul, cara. E ela era muito, muito grande. Eu não sei se o Roblox acabou escolhendo, mas já faz bastante tempo que eu tenho ela, cara. Por exemplo aqui, mano... Mano, esse negócio aqui vai ficar legal. Esse aqui vai ser legal da gente ver, cara. Por exemplo aqui, esse negócio aqui que eu acabei de equipar, tá? Vou clicar nos três cisquinhos. Vou clicar no chapéu, mano. Vou clicar nele. E olha só o tamanho que eu posso deixar isso, cara. Muito, muito grande mesmo. E é claro, eu posso rodar ele pra frente, pra trás. Enfim, dá pra virar literalmente um novo item isso aqui, cara. É muito, mas muito bacana mesmo. Deixa eu só deixar aqui na posição certinha, né? E é legal. É legal que dá pra você brincar bastante aqui, cara. Dá pra você colocar, tipo assim... Ah, eu queria que essa cabeça ficasse assim, olhando pro lado. Você pode deixar isso aqui. Claro, você vai ajeitar do jeito que você achar melhor. Dá um aplicar e pronto. Você vai conseguir uma cabeça olhando pro lado. Claro, eu tenho que tirar esses itens daqui. E daí vai ficar bem, mas bem legal mesmo, mano. Então sim, com item antigos, você pode conseguir novos itens. Completamente novos. Mexendo simplesmente na sua coisa, cara. Por exemplo, aqui, a coroa. A gente pode colocar mais pra cima ou pra baixo. Ou então, melhor, mano. Você pode colocar algum item aqui que ficava em cima da cabeça e pode colocar flutuando. Enfim, tem várias e várias coisas. Ou, por exemplo, essa faquinha aqui. Dá pra aumentar o tamanho também. Bem, mas bem bacana, galera. E como falei, vai estar chegando pra todos os acessórios do Roblox, tá? Só não sei se vai estar chegando pra corpo, tá, galera? Então sim. Mas todos os acessórios estão incluídos, tá? Costas, ombro, enfim. O que for aí vai ter como mudar o tamanho. Ou, sei lá, a posição. Enfim, várias coisas, beleza? E agora, galera, vocês acreditam que o Roblox está sendo processado, velho? Por uma coisa que já foi removida em 2022? Olha só isso aqui. Um compositor está processando Alex Neutron, criador do Mip City, e a Roblox Corporation, tá? O Roblox aqui, velho. Por uso indevido, sem autorização de uma de suas músicas no jogo. Que, inclusive, foi removida em 2022. É brincadeira, né? E aqui, né? O Roblox está sendo... Está no processo, pois, de acordo com ele, a moderação aprovou o áudio. E tá lá o Roblox tomando o processo de uma música. Olha o mouse. Olha o mouse do jeito que tá. Olha o jeito que tá isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Não, é cada uma, galera, que realmente... Mano, cara, como assim, velho? O negócio já foi removido em 2022, cara. Por que que o cara tá me processando isso daí, sendo que já foi removido, nem tem mais? O próprio Roblox já removeu tudo aí? Eu não sei. Eu realmente não sei, tá, galera? É umas coisas assim que não dá pra acreditar, né, velho? Não dá pra acreditar. Se acontecer mais alguma coisa, acontecer do Roblox derrubar o Mip City ou alguma coisa do tipo, eu trago mais notícia pra vocês. Mas fiquem sabendo aí que sim, o Roblox está sendo processado, beleza? Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui, tá? Só lembrando, galera, essa atualização de mexer os itens que eu mostrei aqui agora pra vocês, ela chegou pra mim, ela chegou pra algumas pessoas, mas não foi pra todo mundo, tá? E sim, eles já querem melhorar essa atualização pra quando eu acho que já chegar, já vim pra todo mundo, assim, pra mexer item de costas, de ombro, enfim, seja do que for, tá, galera? E sobre o Roblox está sendo processado, pode continuar jogando, não vai acontecer nada, tá? Eu acredito fortemente que o Roblox ainda vai ganhar esse processo, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, beleza? É isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!